Olá pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterna Mou Pessoal que não foi inscrito ainda no canal se inscreva para você estar sempre por dentro das notícias do Santa Cruz Hoje o Santa Cruz joga o clássico das emoções contra o Náutico Um jogo bastante difícil e que está em jogo a classificação para a Série D Caso o Santa Cruz não suba esse ano para a Série C Então esse jogo é bastante importante para o Santa Cruz Vamos com a entrevista com o técnico Leston Júnior Primeira pergunta vem do Vitor Aguiar do Portal NE45 Leston, boa tarde, o Santa Cruz acabou de passar por algumas mudanças políticas importantes Na sua visão, a definição da nova presidência do clube pode trazer alguma resposta positiva para o Lênin? Boa tarde Talvez que mais do que a posse, vamos dizer assim, do presidente Antônio A maior mensagem que chega para a gente no campo, no vestiário É a mensagem da união de grandes tricolores em prol da causa maior que é o clube Nada melhor do que isso, principalmente num momento tão delicado que o clube vive E viveu nos últimos meses e fundamentalmente nesses últimos 10 dias É uma mensagem que chega com uma expectativa de dias melhores De expectativa de um ambiente mais seguro, de um ambiente mais tranquilo Para que nós profissionais possamos desempenhar o nosso melhor Então eu vejo como algo positivo Agora nós sabemos que isso é uma mensagem Mas que só o dia a dia, a convivência, as ações que eu tenho certeza que serão feitas aí na sequência da temporada Pela gestão que acaba de assumir o clube É que vai verdadeiramente trazer os efeitos necessários E quero dizer bem claro que quando eu me refiro a isso Não estou me referindo a uma questão exclusiva financeira É uma questão de ambiente mesmo Para que nós possamos ter realmente um ambiente seguro Onde as pessoas se sintam à vontade para desempenhar o melhor do seu trabalho Segunda pergunta do Carlos Muguer, da Rádio CB do Recife Leste, o discurso de posse do Antônio Nunes Neto Ele assegurou que não é precipitado na questão de treinador com resultados Por várias vezes deu a entender que vai lhe apoiar Até que ponto passa para você segurança na continuidade do trabalho Às vésperas de um clássico que define até a temporada do ano que vem de Santa Fe? Não, assim, essa relação Para quem já está no futebol há tantos anos Essa relação, é claro que o resultado está sempre atrelado à continuidade de um trabalho À sequência de um trabalho É claro que você, ao longo do tempo Em alguns momentos se depara com os gestores Que conseguem enxergar além dos 90 minutos Que conseguem enxergar o trabalho como um tudo E o presidente Antônio Por tudo aquilo que já ouvi falar Na gestão passada dele Ele sempre foi um presidente Que teve esse olhar E não é à toa Em que a passagem dele pelo clube Foi altamente vitoriosa Sinal que ele tem critério nas avaliações E ouvir isso dele E eu ouvi antes do discurso também E é sempre bom Porque faz com que a gente entenda Que principalmente nos momentos de maior turbulência As avaliações sempre serão avaliações mais criteriosas E não simplesmente a avaliação da bola que entrou E da bola que não entrou Que é praticamente o padrão do futebol brasileiro Edson Júlia da Rádio Vintes FM Lester, eu gostaria que você falasse Sobre a expectativa para o clássico Que torna a sua decisão pela vaga na semifinal E se você poderá contar com o Júlio Sergipano Para essa partida A expectativa de um jogo difícil De um jogo diferente Como são todos os clássicos Eu sempre bato nessa tecla A estreia de campeonato final e clássico São jogos diferentes dos demais Pelo simples fato de estar cercado sempre De muita expectativa Então a gente tem realmente uma expectativa De conseguir fazer um grande jogo De conseguir atingir o nosso objetivo Desde que iniciou a competição A gente sempre brigou ali Pela vaga direta para a semifinal E nós chegamos mesmo com um cenário Completamente desfavorável Desde a pré-temporada Nós sempre brigamos por essa condição E chegamos na final Dessa fase No último jogo Nesse clássico Dependendo das nossas forças Para que a gente consiga atingir esse objetivo A gente espera dificuldade O Náutico tem uma equipe Que já tem uma base Já de outras temporadas Teve uma mudança Há um tempo atrás Do comando técnico Saiu o Hélio Entrou o Felipe Que também é um profissional De muita capacidade Então a gente vai ser muito exigido Mas a gente tem procurado Fazer uma preparação Que nos condicione A fazer um grande jogo E que aumente a possibilidade E só assim Nós teremos a nossa possibilidade De classificação direta Para a semifinal aumentada Em função daquilo que a gente fizer Nesses 90 minutos Antônio Gabriel Da Rádio Jornal Entre treinamentos e descanso Foram 11 dias Desde o último jogo Primeiro eu queria saber Se você enxerga isso Como uma vantagem Dentro do aniversário de amanhã Que está com a alinária Mais apertada E segundo Quais ações coletivas Você mais focou Nesse período de treinamento Foram 11 dias De treino Descanso E turbulência De um ambiente Totalmente Atípico Em função dessas questões políticas Que o clube viveu É sempre bom lembrar Que nós vencemos o jogo Do Veracruz E meia hora após jogo Houve a renúncia Do presidente E nós vivemos aí Esses 10 dias Treinando Descansando Mas Com uma turbulência Muito grande E o foco Maior É claro que a gente treinou Algumas ações táticas Que a gente procurou Melhorar o condicionamento De alguns jogadores Mas fundamentalmente O que a gente mais fez Nesses 10 dias Foi Tentar gerar o mínimo De tranquilidade Para o elenco Como eu disse anteriormente Um momento atípico Num clube de futebol Você no meio De uma competição Passar Pelo processo desse É sempre ruim A gente tentou Nesses 10 dias Além de treinar Tentar minimizar Esses efeitos Passando tranquilidade Para os jogadores Ou tentando passar Mostrando A importância Da gente Estar muito mobilizado Para que Esse Vamos dizer assim Esse momento De 10 dias De muita instabilidade Que nós vivemos Não trouxesse Maiores sequelas Para o jogo de amanhã Então Obviamente Que praticamente A gente espera Alguns movimentos melhores Em relação ao jogo passado Principalmente Em relação ao primeiro tempo Que a gente consiga Ser um pouco mais agressivo Como fomos no segundo tempo Com o Vera Cruz E de modo geral Também Aspectos defensivos Que nós Entendemos Que a gente Pode melhorar Na medida em que A gente reproduzir Muito daquilo Que a gente fez Nesses 10 dias De treinamento Por fim Gilson Fernandes Da Rádio Guarani Olá Lércio Então você sabe Que a torcida de Santa Cruz É a torcida mais apaixonada No Brasil Com outra Uma expectativa Muito grande De mensagem Que você pode passar Para essa massa coral Antes desse clássico Desse encontro Olha A mensagem que eu posso Passar ao torcedor A mais importante É que nos momentos De maiores dificuldades Na história desse clube O torcedor fez a diferença Quem tem o poder Quem tem o poder De fazer a diferença Não é o Leston Não são os jogadores A torcida do Santa Cruz Já deu demonstrações Inúmeras ao longo Da sua história Que nesses momentos E o clube Desde a noite de ontem Vive um momento De retomada De busca de retomada Com união De grandes tricolores E os grandes tricolores Principalmente São os torcedores São aquelas pessoas Das mais humildes Que sempre De uma forma Muito apaixonada Construíram Uma história bonita Desse clube E nós juntos Realmente temos Uma condição De acelerar Esse processo Dessa retomada A mensagem Que eu deixo É que Aquilo que foi feito Ontem Por parte Das pessoas Que naquele momento Disputavam A eleição Do clube Seja um momento Marco Para que a gente Possa se juntar Verdadeiramente Todos nós Que fazemos parte Desse clube Hoje Para que a gente Consiga Já a partir De amanhã Dá um direcionamento Que essa torcida Merece E a gente Está muito assim Mobilizado Para que isso Aconteça Então entrega Determinação E comprometimento De todos nós Aqui não vai faltar Mas eu não vou Deixar aqui De pedir ao torcedor Que mais uma vez Seja o diferencial Para a retomada Desse clube Deixar aqui Deixar aqui Deixar aqui Deixar aqui